Opa, beleza pessoal? Bem-vindo ao canal do Seus Volta. Trazendo mais uma dica para vocês em relação a lavador de alta pressão. O procedimento que vocês tem que fazer é o seguinte, antes de usar ela, primeiramente, onde vai ser conectado esse biquinho aqui ó, para torneio de três partes, ele tem que estar perfeito. Por exemplo, eu tenho esse aqui ó, esse aqui não sei se dá para vocês verem aí, tá vendo? A borrachinha tá cortada aqui ó, então a vez tem vazamento a pessoa não sabe, então é isso aí ó, espero que dê para vocês olharem aí, então dá uma olhada na borrachinha. Se ela tiver danificada, você tem que comprar outra conexão dessa, beleza? Essa aqui já era. Bom, segundo passo, toda vez que vocês forem usar, vocês tirem o ar. Qual o procedimento? Vocês coloca ela na sua torneira, né? Ó, vou dar um clique aqui. Ó, clicou ali, beleza? Agora, a outra ponta que vocês vão ligar na mangueira, na lavadora, vocês abrem a água, abrem totalmente a água e deixem a água passar todinha nela aqui ó, toda vez que vocês forem usar. Ó, soltou tudo em água, ó, essa falha que deu é o ar, então ela tá tirando o ar. Espere só o agulhinho aqui ó, o negócio já tá contínuo, então não tem mais ar na mangueira, beleza? Aí vocês podem fechar a água aqui e conectar ela na sua lavadora de alta pressão. Então, bora lá colocar lá. Aí, pessoal, aqui é a mesma coisa também, essa conexão aqui ó, vê se a borrachinha dela tá em ordem, se não tiver, troca essa conexão. E vocês costumam, assim, às vezes passar um pouquinho detergente se ela tiver muito ressecada, beleza? Mas, vocês vêm com a ponta aqui, vai ser ligada aqui ó, puxadinha aqui e conecta ela aqui ó, até ela dar um clique. Tá conectada, beleza? Então, agora é só usar a VAP. VAP é marca, né? A sua lavadora de alta pressão. Essa minha aqui é do Tempo da Onça aí, faz muitos anos que eu tenho, não fabrica mais esse modelo aqui, beleza? Beleza? Então, não posso dizer nada a respeito dela, porque esse modelo aqui já era. Tá muito usando. É isso aí. E aí, pessoal? Agora eu vou usar ela. Outra coisa também aqui ó, se estiver pingando, ou não tá bem apertada essa conexão aqui, ou então ela tá com defeito, né? Você substituem. Beleza? Então é isso aí. Vamos testar agora ela. Ó. Leque fino. Agora eu vou ligar ela. Beleza? Pessoal, se gostou, dá um joinha, ativa o sininho, compartilha. Espero que essa dica tenha ajudado muito vocês. Beleza? É isso aí. Aí, a função do meu canal é ajudar as pessoas. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e com Deus, pessoal. Até mais. Fui.